Áudio 3D Surround 7.1, microfones anti-ruído, compatibilidade com PS4 e PC, conforto e durabilidade, tudo isso você encontra no headset Wireless Platinum. Mas com o menor preço do Brasil, você só encontra na loja Centauro Games. Acesse centaurogames.com.br e garanta já o seu. E aí galera, beleza? Fala com vocês, é o Dantas. Estamos aqui hoje para começar o gameplay. De The Surge, um RPG futurista com elementos de ação e combate em terceira pessoa, muito parecido e considerado como Dark Souls futurista. Será que é tudo isso mesmo? The Surge está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. E vamos aqui começar. Iniciar jogo. Beleza, novo jogo. Eu não joguei nada até agora, como vocês podem ver, então vamos lá. Espaço vazio 1. E vamos a Cascine Inicial. Crião. 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 Eles sabem que nunca irão se sentar. Nós tendemos a esquecer sobre isso, tendemos a ser cuidadosos, mas nós temos que levantar a tarefa juntos. É importante para todos nós, para sôar essas árvores, e é importante para nós, para nos curtir para o crescimento. CREO não é apenas outra empresa. Com Projeto Resolve, estamos construindo o caminho para o futuro. Nos seguiremos em uma nova era, uma utopia para toda a humanidade. Com todos os lançamentos, estamos curando o nosso planeta, restaurando a sua espécie natural. Um retorno para o mundo verde que nos lembramos, onde as crianças podem mais uma vez jogar no sol. Resolve não é apenas revitalizando a terra, mas também as pessoas. Nós todos nos sonhamos, e agora CREO está fazendo isso uma realidade. juntos, nós somos fortes. juntos, nós podemos fazer uma mudança. se promove o seu poder com a nossa estrutura. A eista a nossa estrutura. A Eista a nossa estrutura. A gente se apresenta um governo. A CREO É uma estratégia. A CREO É uma empresa, A A BORG, que em Brasília. Bem-vindo! Eu sei que você está feliz de estar aqui. Eu sou, e estou feliz de te ver. Crio, você sabe quem somos, ou pelo menos você acha que você faz. Em todo lugar que você vira, estamos lá. Se você nos vê ou não. Talvez seja o tempo de olharmos mais perto. E que você é um novo produto. Crio é um dos maiores manufragos de produtos e industrial. Mas nós estamos mais um pouco mais. E é por isso que você é aqui. Em Crio, nós sempre estamos nos riquezas. Você vê. Nós sempre tivemos nos olhos sobre a grande emidia. A primeira para a third-world, as grandes minds interessados do Instituto Educativo, e, claro, programas como Project Resolve que beneficia a sociedade. O CREO não só quer mudar o mundo, o Projeto Resolve tentamos salvar-lo. Não há diferença aqui. O CREO, estamos todos juntos. Então, bem-vindos a sua nova vida, como parte da família CREO. Beleza. Já olhei ao meu redor, não quero visão invertida. E agora? Final stop. Rousseau Station. Exit de 8. Bem-vindos ao CREO. Estamos felizes de te abençoar como parte da nossa família ever-expanding. Desculpe, eu sou novo aqui, então, onde eu devo ir? Estão esperando para você em registro de trabalho. Claro. Estão esperando para você em registro de trabalho. Beleza. Estão esperando para você em registro de trabalho. Estão esperando para você em registro de trabalho. Estão esperando para mim? Estão esperando para você em registro de trabalho dentro da minha história. Tem que estar ratou bem, né?! Apa? Estão esperando para mim. Estão esperando para mim. Todos os passageiros, por favor, procedem para registração de trabalho imediatamente. Esta estaciona será feita em breve. Bem-vindo à registração. A CREO acredita na certa ferramenta para o certo trabalho, e na certa pessoa para garantir. Primeiro dia de trabalho? Não se preocupe. Será que a gente... Ah, ele não está andando. Eu acho que é ali. Tem uma porta ali. Tem umas setas no chão, mas eu não reparei. Olha lá. Beleza. Beleza. Tudo meio rápido, né? É. Programa instalado. Programa instalado. Programa completado. Patient sedate. Initiating surgery. Obrigado! Não! utiãn! Caraca, foi sem anestesia mesmo? Isso deve doer. Não, não tem versão brasileira, infelizmente. Uma pena que o gráfico da CGI não seja igual ao gráfico em game, né? Mas o gráfico tá bacana. Jogando tudo no Ultra, no PC, tá, galera? 60 FPS. E até agora eu vi que teve uma queda de frame só. 430, mas... Vamos ver agora, né? Que agora que vale a pena. Muito boa a jogabilidade, cara. Pra gente coletar o sucato aqui. A história é meio vaga, né? Nossa. Porque assim, ele foi direto pro... O que a gente tem que fazer mais aqui? A gente só tem esses... Esses golpes por enquanto, será? A história é muito vaga, né? É meio rápida. Você já vai direto pro... Pegar... O que o B faz? O que o B faz? Ah, o B recupera a vida, né? É um RPG mesmo, né, galera? Médio e centro Fala detectada Ah, eu tenho... É, tipo, como é um RPG Você tem, tipo Um lugar pra fazer upgrades E tudo mais Deve ser com a sucata, né Espaço Dano 18 Tá Vamos sair daqui Por enquanto eu não tenho, praticamente, muita coisa pra fazer upgrade Você está recebendo? Olá Você pode me ouvir? Você ainda está lá? Sua riga foi ameaçada Seu beacon de estresse foi atrapalhado Você precisa voltar na fábrica Bom, ok Eu vou só ir para a fábrica Eu não recomendo ir para a fábrica Mas tem uma estrada de maglev Deve ser uma estrada de maglev Eles nunca estão longe do Ops Eu não conheço você Eu estou escondido por pessoas mortas aqui Talvez alguém gostaria de explicar o que está acontecendo Eu me desculpe, eu não sei Você precisa entrar Talvez você possa fazer algo para proteger você Então, as operações sempre tem uma estrada de armadilha A riga parece funcionar para mim Honestamente, é o menos dos meus problemas Eu quero dizer, eu posso andar Eu nunca pensei que eu ia poder dizer isso de novo Bem, isso é bom ouvir, mas a cor de poder está ameaçada Você tem que encontrar uma nova para fazer a sua riga completamente funcional Tchau Estranho, dentro dos lugares Deu uma queda de frame para 30 E fora não cai, entende? É estranho, né? Mas beleza É... Tá Tá bom Eu tenho que fazer o que? Eu... Tá Inventário, organizador Pistão recuperado Beleza Vamos aqui dar uma vasculhada Para saber aonde a gente tem que ir, afinal Aqui não tem... Ah, aqui tem sim Pô Rapaz, é um vício aqui? Alô, eu vou sair fora Mano, por que que os combos demoram para sair, velho? O que que a gente faz mais? Ah, eu uso aqui Aqui eu defendo Ah, até deu Legal O que é isso aqui? Interagir Erro A porta não pode ser aberta para o terminal Tá bom Tem outro aqui? Da hora, hein, mano Show de bola E aí E aí O que que eu faço aqui agora? Nada Não tem nada Nada O que que é isso, jovem? Eu não quero Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Deve ser pra cá Eita O que? O que? Ah Peraí, peraí, peraí Desprotegida E R nos inimigos Depois do ataque Ah, legal Agora eu entendi o sistema de combate, cara Bacana Bacana demais Agora eu entendi o sistema de combate Opa Não Calma Calma Isso, garoto Toma Truxa Oi Isso é meio Bonto, né? Calma Esse aqui Pegar o que? Núcleo de energia adquirido Retorne ao médico centro Pra restaurar a funcionalidade completa Do seu Exotragem Tá Entendi Agora eu tenho que voltar lá Porque não tem outro lugar pra ir, né? Tem que voltar lá Vou dar uma vasculada aqui Opa, tem um cara aqui, ó Tá bom, jovem Sai da... Tá bom Isso Vou mirar aqui na cabeça Calma Cara, ele dá uns ataques E aí, Lose, hein? Uh... Rapaz, não tem mais vida, não Eu vou sair fora Dá pra matar esse cara, será? Não dá, não dá, não dá Será que se eu entrar aqui? Vou pegar isso aqui Peguei E agora pra mim sair? Ele não corre não? Ah, corre Pra cá não tem mais nada, né? Não Já não tenho mais Não tenho mais Plã Eu não tenho mais plã Eu não tenho mais plã O que é isso aqui? Estação de montagem Vamos lá Fala detectada Montagem Bom, amigos Eu quero aprimorar Ah, eu tô com uma fala detectada ainda Olha, solucionada Aí sim, amigo Muito bom O que é isso aqui? Você não pode morrer Mas você nunca viu Antes Mas você nunca viu Mas você nunca viu Mas você nunca viu O que é isso aqui? Ah Connection To database Restored Checking database Gear Voucher Detected Gear Voucher Redeemed Tá O que é isso aqui? Bosta nenhuma, né? Aprimorar Você também pode armazenar A sucata aqui Ih, rapaz Bem complicado isso aqui Armazenar Montagem Montagem Por enquanto Tudo tranquilo, vai A gente tem que fazer agora Interagir Você não tem que fazer agora Não tem que fazer agora Você tem que fazer agora Aí é monstro, hein Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse gameplay por aqui Tá Se vocês gostarem Deixa o like E eu volto pra mais um episódio Não sei se eu vou fazer série É um jogo interessante até É um jogo interessante Se vocês gostarem Deixa o like Que eu vou saber aí A opinião de vocês a partir disso Então esse foi o gameplay De The Surge, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar Este vídeo, um grande abraço Até a próxima E tchau